A esfera da vida é fruto de três elementos A esfera da vida é fruto de três elementos O ar que respiramos é sopro do nosso Pai soberano O ar que respiramos é sopro do nosso Pai soberano A matéria que aqui existe na sua origem já foi poeira A matéria que aqui existe na sua origem já foi poeira Se unindo virou forma e transformou-se em natureza Se unindo virou forma e transformou-se em natureza Completando esses elementos Formando assim as três esferas Completando esses elementos Formando assim as três esferas A esfera das partículas virou água Formando a vida aqui na terra A esfera das partículas virou água Formando a vida aqui na terra No início tudo era água Subir, emergir, um continente No início tudo era água Subir, emergir, um continente No início tudo era água Subir, emergir, um continente Dadivado o nosso Deus O nosso Pai onipotente Dadivado o nosso Deus O nosso Pai onipotente Ó que lindas maravilhas Ó que belos oceanos Ó que lindas maravilhas Ó que belos oceanos Completando sua criação Colocou na terra o ser humano Completando sua criação Colocou na terra o ser humano